Bem-vindos ao Nerdologia, aqui é o Altair de Souza, cientista do podcast Narudô, juntamente com Ken Fujoka. E eu sou a Mila, cientista da computação, professora, divulgadora de ciência e tecnologia no canal Pichu Babel. E por aqui entendemos que quando excluímos o diferente, não conseguimos enxergar o mundo como ele é de verdade. Imagine que você está em um ambiente diferente dos quais costuma frequentar, talvez em uma festa onde você não conhece ninguém, viajando sozinho para uma cidade distante ou até em outro país. Nesse lugar, você conhece uma pessoa digna do apelido Gente Boa, daquelas que faz o tempo voar de tão bom que é o papo. Agora pense um pouco, como é que você imaginou essa pessoa? Antes mesmo de falar bom dia para alguém de forma quase automática, a gente cria uma série de primeiras impressões sobre essa pessoa. No caso da pessoa Gente Boa, talvez ela estivesse usando a camisa de um anime que você gosta, quem sabe tenha o sotaque da sua terra, ou qualquer coisa que lhe seja familiar de forma positiva. Se depois de um papo você descobre ainda mais coisas em comum, essa pessoa que até pouquíssimo tempo era desconhecida vai no mínimo se tornar uma boa lembrança ou quem sabe até uma amizade para a vida inteira. Boa parte das pessoas novas que conhecemos, sobretudo na fase adulta, a gente conhece superficialmente. Ou seja, a gente acaba usando as primeiras impressões para julgar capacidades, características e atributos dos outros. O pesquisador Fritz Helder, nos anos 1950, buscava entender como as pessoas justificavam esse tipo de comportamento e suas consequências. Helder chamou de atribuição, o comportamento que nos leva a determinar rapidamente quem faz parte do meu grupo e quem não faz. Algo essencial para a sobrevivência de uma espécie tão social quanto o ser humano. Além de ser importante para lidar com informações limitadas sobre o ambiente. Imagine, por exemplo, que você encontrou no seu quintal um bicho que nunca viu antes na sua vida. Sua primeira tendência é associar esse animal novo com algum outro bicho que você já viu antes. Atribuir coisas familiares a algo desconhecido, nesse caso, é o que te permite tomar uma decisão rápida se aquele é um bicho potencialmente perigoso ou não. Essas atribuições, na verdade, falam muito mais sobre a gente mesmo do que sobre o outro. São as nossas experiências que determinam se um determinado traço, animal ou pessoa nos parecerá mais familiar ou mais estranho, no sentido de algo que não estamos habituados. Boa parte do julgamento por preconceito é baseado em atribuição. Quando a gente encontra uma pessoa com orientação sexual, gênero ou origem étnica diferentes da gente, a gente simplesmente não tem informações precisas sobre essa pessoa. E para evitar lidar com a adicionância de pensar, nossa, eu não sei nada sobre essa pessoa, ela é tão diferente de mim, né? A gente prefere associar traços dessa pessoa com coisas que a gente já viu, como, ah, mas oriental é tudo igual, né? Ou então, todo mundo que torce para esse time deve ser muito sem noção. Ou ainda, quem mora naquele bairro, gente boa, não deve ser. Não somos pessoas más por causa disso, isso é algo normal. Não somos oniscientes e não temos informações sobre tudo e todos ao mesmo tempo. Logo, precisamos diminuir a ansiedade para tomar decisões com base em uma quantidade de informação limitada. Essa nossa predisposição é chamada o satisficing, termo cunhado por Herbert Simon em 1956. O satisficing, que a gente pode traduzir como satisfatório, é uma estratégia muito pragmática de tomada de decisão, onde a gente fica satisfeito com o resultado mais ok, em vez de continuar buscando uma decisão melhor. Nesse contexto, a gente prefere estereotipar um desconhecido, tornando ele familiar, a simplesmente dizer não sei. Mas atenção, não significa que a gente pode justificar atitudes preconceituosas por causa disso. Fritz Helder também dizia que esses julgamentos por estereótipos são formas de lidar com a dissonância cognitiva, gerando decisões mais rápidas em contexto de incerteza, mas ao mesmo tempo cristalizando as diferenças sociais entre grupos. Em outras palavras, geram bolhas, onde tendemos a julgar melhor as pessoas que nos identificamos e evitar ou estereotipar as pessoas que não são parecidas conosco. Pensando de forma bem concreta, uma bolha é gerada a partir de uma estrutura que cria limite entre dois espaços, dentro e fora, onde os elementos dentro da bolha se tornam mais homogêneos em relação aos elementos que estão fora dela. Essa descrição é vista na bioquímica, mas também é uma metáfora para entender fenômenos sociais. Segundo o escritor Vitor Lisboa, bolha é tudo aquilo que nos limita, mas ao mesmo tempo nos protege. Na sociedade, as bolhas surgem como uma forma de simplificar o mundo, tornando-o mais homogêneo para que nossas decisões dentro delas pareçam ótimas. Nossa bolha social é uma zona de conforto, onde tudo faz sentido e temos controle e previsibilidade sobre o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, isso nos aliena para o fato de que o mundo é muito complexo e as nossas decisões às vezes são apenas satisfatórias e a gente pode incorrer em erros, preconceitos e danos a outras pessoas que muitas vezes a gente nem sabe quem são, simplesmente porque estão do lado de fora dessa tal bolha. Simplificar o mundo ajuda a reduzir nossa ansiedade próxima, mas pode levar a problemas sistemáticos distantes, que afetam pessoas que muitas vezes não conhecemos. Temos uma nerdologia também sobre essa questão do próximo e o distante, o que o Teorema de Bayes pode dizer sobre seu comportamento. Para variar, a internet amplificou essa nossa tendência a fugir de informações diferentes do que a gente acredita e criou algoritmos que criam nossas bolhas pessoais, onde são compartilhadas apenas coisas que a gente já gosta e pessoas com quem a gente tem maior afinidade. Nesse ambiente, o Satisficing funciona muito bem e nossas decisões parecem todas ótimas. Mas então, será que isso é a chave para a felicidade? Não é bem assim e tem a ver com a intenção da rede social. Ela não busca nosso bem-estar, mas o bem-estar gerado pela bolha é fabricado para prender nossa atenção pelo máximo de tempo possível e nos manter dentro da rede. No episódio anterior dessa série, quando falamos sobre a pós-verdade, a Mila comenta que as redes sociais dizem afirmar saber o que quer e do que você gosta, mas na verdade elas estão decidindo essas coisas com base em objetivos definidos por um terceiro. Esse conflito de interesse explora a nossa predisposição ao Satisficing, criando uma realidade simplificada onde tudo é familiar, como forma de gerar uma ilusão de controle sobre o que escolhemos e o que gostamos. Na verdade, é apenas uma forma de reduzir a nossa ansiedade em um ambiente previsível para que a gente passe mais tempo sendo exposto a propagandas e anúncios. Podemos entender esse efeito olhando para figuras influentes nas redes sociais. De acordo com um estudo em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais sobre a rede social Twitter, enquanto celebridades já famosas conseguem ter uma grande influência na maioria dos assuntos que escolhem comentar, usuários de menor alcance conseguem aumentar rapidamente sua influência, sendo consistentes em um único tópico. Ou seja, para aparecer na timeline de mais pessoas e ter mais curtidas no Twitter, você precisa ser mais unidimensional, mais previsível. Em um espaço que transforma todos nós em pessoas públicas e nos viciam em interações que nos fazem sentir validados, os algoritmos das redes sociais podem ser cruciais em como a gente escolhe se comportar nesses espaços. Um fenômeno que muitos usuários do Twitter já notaram é que a rede é muito boa em reunir sequências de tweets muito relacionados entre si. Por exemplo, um tweet comentando aquela thread dizendo que paçoquinha cura câncer e logo em seguida a tal thread aparece em sua timeline. Isso porque um elemento crucial na organização dos posts de uma rede social é o que está sendo dito, além de quem está dizendo. Isso ilustra como as tais bolhas sociais não se refere somente às pessoas muito similares reunidas em um mesmo grupo, mas sim a uma rede de assuntos homogêneos aos quais você está sendo exposto. Se, por exemplo, você tem um amigo que gosta muito de futebol e de One Piece, mas você não é uma pessoa muito de esportes, talvez o seu amigo só apareça na sua timeline quando está comentando o que o Luffy fez de incrível no último episódio. Às vezes, a gente lapida nossas bolhas de assuntos conscientemente, quando silenciamos palavras específicas na rede social ou, de alguma forma, apontamos que não estamos interessados em um certo conteúdo. Mas há também um emaranhado de decisões sendo silenciosamente tomadas por você nesse quesito, para povoar seu feed de notícias apenas com tópicos considerados de seu interesse. Esse é um efeito colateral da seleção automática de conteúdo pelos algoritmos de inteligência artificial das plataformas. O efeito bolha tem restringido o acesso das pessoas à diversidade dos conteúdos, tanto limitando o que chega na sua timeline, quanto incentivando o nosso comportamento ao postar, o que gera questionamentos quanto ao seu potencial antidemocrático. Ter apenas opiniões baseadas em nossas próprias experiências, sem espaço para o debate de ideias, pode nos levar a uma zona de conforto arriscada. Afinal, acreditamos que nosso pensamento é a verdade absoluta e só ela existe. Mas as coisas são bem diferentes e viver apenas apoiado em nossas conclusões pode nos cegar e nos tornar pessoas menos empáticas, sobretudo com aqueles que não compartilham da mesma vida que a gente. Mas e agora, como é que a gente estoura essa bolha? Será que é possível? A resposta é sim e temos algumas possibilidades. De maneira mais direta, a gente pode ativamente buscar conteúdos mais diversos. O tal algoritmo nada mais é do que uma câmara de eco que intensifica o seu próprio comportamento. Com um pouco de consciência, você mesmo consegue ensinar a sua rede social a te mostrar diferentes opiniões. Por outro lado, um trabalho recente mostrou que celebridades podem ter um papel importante em romper bolhas e trazer discussões críticas sobre temas importantes para a coletividade. Seu nível de influência permite expor uma maior quantidade de pessoas a uma determinada mensagem, incluindo aquelas que não concordam ou que não conhecem um determinado tópico. Com base em uma metodologia desenvolvida pelo Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, com dados coletados durante as eleições da Turquia, as celebridades de lá conseguiram furar algumas bolhas. Não no sentido de fazer as pessoas mudarem de ideia, mas apenas para trazer assuntos, temas e posicionamentos de uma certa bolha para dentro de outra e vice-versa. Pense bem antes de simplesmente reclamar que não aguenta mais ver uma celebridade que não gosta ou que não se identifica em vários lugares aparecendo para você. Ela pode estar prestando um serviço de delivery de ideias e pautas de outra bolha. Isso pode te ajudar a notar o quanto suas decisões e opiniões são em geral baseadas apenas em atribuições, que falam muito mais sobre você do que sobre o mundo que o cerca. Não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para fazer ele aparecer em outras bolhas por aí. E se você ainda não assistiu os outros vídeos dessa série, vale a pena ver lá a playlist. Assina o canal para mais conteúdo sobre vieses cognitivos e sua relação com a tecnologia. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.